Olá, eu sou Marcos Ramon e nesse vídeo vou apresentar uma reflexão sobre o que faz uma obra de arte ser uma obra de arte. A ideia é discutir, por exemplo, por que a gente tem apreço por algumas obras e não tanto assim por outras. E aí surgem algumas perguntas derivadas, não dá para eu responder todas elas aqui nesse vídeo, mas são perguntas como, por exemplo, o que é o gosto? Ou o que é padronizado pela cultura? Esse tipo de coisa. Como eu falei lá no primeiro vídeo, a estética surge no século XVIII e, curiosamente, a história da arte também surge no século XVIII. Até o século XVIII não existia história da arte, o primeiro livro de história da arte foi publicado nesse período e aí se passou a ter essa dimensão, esse tipo de reflexão sobre a história da arte e essa ideia de compilar obras de arte de diversos períodos e de determinar um valor histórico para cada uma delas. Isso tem um pouco a ver com o que a gente vai discutir aqui hoje. Eu já falei antes sobre a ideia da experiência com a arte e nesse vídeo aqui eu vou abordar uma perspectiva próxima ao discutir o que é uma experiência autêntica com a arte e também o que é efêmero na nossa relação com as obras de arte. Então, experiência autêntica eu sei que parece meio estranho porque pressupõe uma experiência inautêntica ou não autêntica com a obra de arte e pode ser um pouco isso em alguma medida. alguns autores vão usar esse termo especificamente, a gente vai voltar para isso numa outra aula mais para frente. Mas a ideia aqui é pensar qual é a legitimidade desse espaço de contato com a obra de arte, se é que existe esse espaço. Por exemplo, no caso da pintura, o local para a gente fruir a obra de arte é dentro do museu? É ali que acontece a experiência com a obra de arte? Ao mesmo tempo, o que determina o fato de uma obra de arte se tornar perene e o que faz com que ela seja efêmera, para que ela seja esquecida, que ela não tenha um valor de mercado e ao mesmo tempo um valor de crítico? O que faz isso acontecer? Essa discussão eu decidi trazer aqui a partir de um quadro que é a Monalisa, que é um quadro obviamente ultra famoso. Quando alguém pensa em obras de arte, especialmente de artes plásticas, é difícil não pensar na Monalisa. Mas talvez você, como muitas pessoas, já tenha se perguntado por que esse quadro é tão famoso? O que faz essas pessoas terem tanto interesse por ele? Obviamente muitas pessoas vão dizer que tem a ver com o próprio quadro, mas é curioso o fato de que nem sempre foi assim. A Monalisa, desde que aconteceu esse fato que você está vendo nessa imagem, essa imagem que representa a recuperação da Monalisa, ela foi roubada e depois que esse quadro foi roubado é que ele se tornou famoso. Já era um quadro importante, ele estava no Louvre, vou já contar a história, né? Já era um quadro importante, porque obviamente era um quadro que se sabia que era do Leonardo da 20, então não era um quadro qualquer. Mas ao mesmo tempo, ele era um quadro importante junto com outros quadros importantes. Ele não era, ele não tinha toda essa atenção que tem hoje. Quando a gente procura no Google, por exemplo, você pesquisar lá, você botar as palavras roubo Monalisa, você vai achar uma série de imagens que mostram isso que aconteceu. Então aqui a gente tem a figura, né? A pessoa que roubou a Monalisa, que foi esse cara bem aqui, vou já falar um pouco mais sobre ele. Então esse cara foi o cara que roubou a Monalisa. E a gente tem também aqui a parede onde a Monalisa ficava. Então ela ficava na parede junto com outros quadros. Ali está o espaço que ela ocupava. E hoje já não é mais assim. Hoje a Monalisa fica num lugar isolado, sozinho. Aquele quadro não se mistura, digamos assim, com outros quadros, porque passou a ter uma atenção diferente, né? Para esse quadro. Ele passou a chamar a atenção de uma outra forma. Então aqui tem uma série de imagens. Nessa imagem bem aqui, você já vê a situação atual, né? É um quadro que ele fica isolado com uma proteção, as pessoas ficam distantes, né? Se acotovelando lá para tentar chegar um pouco perto que seja. Mas como eu falei, aqui tem uma série de imagens que representam esse momento do que aconteceu, né? Da história em torno do roubo da Monalisa, né? As notícias de jornal, enfim. Uma série de coisas aí que foram, que aconteceram como uma decorrência desse processo. Então o fato foi o seguinte. Era uma segunda-feira, era o dia 21 de agosto de 1911 e um italiano chamado Vicenzo Perugia, que é esse aqui que você pode ver nas fotos, ele entrou no Louvre, pegou a Monalisa, tirou o quadro da parede e levou embora. Foi simples desse jeito. Claro que envolve um pouco mais, né? Mas a fama da pintura começou a partir daí. Foi simples desse jeito também porque o Perugia, ele tinha trabalhado no Louvre e ele conhecia as falhas de segurança do museu. Quando ele entrou lá, ele tinha o uniforme ainda de empregados do Louvre, né? Ele trabalhou lá por alguns anos. Já não trabalhava mais, mas ele tinha trabalhado lá. E ele tirou o quadro, ele levou esse quadro específico do Leonardo por dois motivos. Primeiro, ele achava que esse quadro tinha sido roubado da Itália. O Perugia era italiano. Ele achava que o quadro tinha sido roubado por Napoleão e ele queria devolver o quadro pra Itália, pelo menos foi isso que ele disse. Só que aí tem um erro dele. O quadro não foi roubado. O Napoleão, na verdade, roubou muita coisa de muitos lugares e levou pro Louvre. Boa parte da coleção do Louvre é de coisas que foram roubadas pelo Napoleão, mas esse quadro especificamente não. É um quadro que foi comprado pelo rei Francisco I no século XVI. Então, é um quadro que foi negociado. Então, enfim, não era o caso. E o segundo motivo pra ele ter levado esse quadro especificamente é que era um quadro pequeno. Ele tem 53 por 77 centímetros. Então, ele levou esse quadro embora. Ele roubou, como eu falei, em agosto de 1911. E o quadro só foi recuperado em 10 de dezembro de 1913, quando ele tentou negociar esse quadro com outra pessoa. Durante todo esse tempo, as pessoas ficaram especulando por que esse quadro foi roubado, por que Leonardo pintou esse quadro, quem era essa mulher, por que que esse quadro foi pintado dessa forma, por que que o Perugia escolheu esse e não outro, enfim, não se sabia, né? O ladrão tinha levado o quadro, mas por que que ele levou esse e não outro quadro. Então, se começou a criar várias histórias. Os jornais perceberam o interesse e começaram a inventar histórias sobre o que teria acontecido. Então, histórias que eram, obviamente, mentirosas, mas eles queriam ganhar o interesse do público. Então, começaram a fazer isso. E quando o quadro foi recuperado e ele voltou para o Louvre, ele começou a ser tratado de uma outra forma. Ele foi colocado numa parede isolada, né? E como teve outros atentados, ocorreram outros atentados contra a obra, hoje ela é protegida com vidro à prova de balas, tem uma barreira que afasta os visitantes. Então, tem uma série de circunstâncias ali que fazem esse quadro ser um quadro especial no Louvre, o lugar onde ele fica, a maneira como ele é colocado e a atenção que as pessoas dão ao quadro. Então, se a gente for perguntar de outra forma, por que as pessoas querem ver esse quadro? Será que elas querem ver esse quadro porque realmente elas querem ter uma experiência estética vendo a Mona Lisa? Ou elas querem ver esse quadro porque ele é um quadro que se tornou famoso? É um quadro que tem notoriedade, que tem uma história em torno dele. O que faz as pessoas se juntarem assim e ficarem tão longe, né? Não dá para chegar perto do quadro, é um quadro pequeno, como eu falei, né? Essas fotos que as pessoas estão tirando aqui talvez não fiquem lá muito boas, mas por que as pessoas querem tanto ver esse quadro? Tem outros quadros maravilhosos no Louvre, tem outros trabalhos de grandes artistas nesse lugar? Por que esse quadro especificamente? Será que isso não tem mais a ver com a história do quadro, né? E como ele ficou famoso a partir do roubo, do que com o quadro em si? Isso não quer dizer, de novo, que o quadro não tenha um valor estético. Ele tem, mas eu volto à pergunta, por que esse quadro e não outros? Por que essa atenção? É difícil você imaginar alguém que vai ao Louvre e não vai dizer que passou nessa sala para ver esse quadro. Talvez ela deixe de ver outras coisas, mas ela não vai dizer que não viu esse quadro, ela vai querer entrar nessa sala para olhar. Então por que essa atenção específica? Isso é de fato uma experiência estética? Isso que as pessoas estão tendo aqui nesse lugar que você está vendo nessa foto? É uma experiência estética, será? Então aqui eu boto só para contrastar um exemplo interessante que é um museu criado no Japão, ele chama Haunted House e ele fica no Museu de Arte Contemporânea do Japão. Então o artista ele criou uma galeria em que ele pegou várias imagens de telas conhecidas e ele criou um ambiente que você pode interagir com as obras, você pode pegar nelas, né? Você vê aqui uma criança entrando num quadro por um lado, ela vai sair na parede do outro lado, as pessoas podem ir nessa reprodução da Mona Lisa, alguém está na outra parede, pode colocar as mãos e intervir com a obra. Então você cria um ambiente que você passa a mexer, interagir, que é bem esse caráter da arte contemporânea, né? De você ficar ainda menos passivo, eu já tinha falado antes na outra aula que quando a gente contempla uma obra de arte a gente também age de alguma forma, a gente também exerce um aspecto de criatividade, mas a arte contemporânea leva isso mais longe ainda. Ela convida a gente a chegar mais perto desse espaço de contato com a obra de arte, avançar ainda mais nessa perspectiva. E aí a gente passa a ganhar outros elementos para entender o que é experiência estética e entender como que essa experiência pode deixar de ser uma experiência efêmera, como eu falei, né? Porque ela deixa de ficar presa na obra, na história da obra, naquilo que a obra representa e ela passa a se colocar num ambiente de reflexão com a própria arte, que é talvez aquilo que é mais interessante para a gente. A gente vai ter exemplos disso que eu comentava também na outra aula, né? Eu cheguei a comentar que os elementos que envolvem a estética, alguns dos elementos que envolvem estética, é essa discussão sobre o belo, sobre o feio, sobre o gosto. A gente tende a associar aquilo que a gente acha que a gente gosta com aquilo que é belo. E aquilo que eu não gosto, eu vou dizer bem, isso é feio. A gente tende a trabalhar sempre dessa maneira. Se eu gosto de uma música, é uma música bela. Se eu gosto de um filme, ele é um filme belo. Se eu não gosto, ele é feio. Mas será que é assim mesmo, né? A gente vai discutir mais esse tema depois. Mas se um produto artístico explora o desagradável, o feio, o incômodo, eu não posso gostar porque eu não acho belo? Ou a ideia de beleza ultrapassa essa dimensão daquilo que é agradável? O que é belo de fato? Então entende como é complexo essa discussão dentro da estética? A estética, ela vai trabalhar com esses elementos para tentar entender aquilo que é belo, aquilo que é feio e aquilo que envolve o gosto, para além da dimensão do entretenimento, para além dessa dimensão específica do que a gente pode chamar do gosto imediato, ou de um gosto padronizado. A gente vai discutir mais para frente um conceito que é o conceito de indústria cultural, que é essa ideia de você padronizar o gosto das pessoas. E a arte, quando ela tenta fugir disso, ela entra num lugar um pouco estranho, que é o fato dela lidar com esse elemento do gosto por um caminho que é um caminho de desconforto. Ela explora isso e nas outras aulas, nos outros vídeos que eu vou trazer, a gente vai avançar um pouco mais nessa discussão e tentando também fazer um diálogo com autores de épocas diferentes que discutiram a estética, ainda que eles não usassem o nome estética, né? Eu cheguei a falar, quando a gente pensa na antiguidade, eles não usavam o termo estética para tratar essa reflexão de uma filosofia da arte, não era esse o caminho. Mas existe uma estética nesse trabalho que eles faziam, então esse é o caminho que a gente vai seguir para as próximas aulas nos próximos vídeos. Como eu já disse anteriormente, se tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma contribuição que você queira dar a essa discussão, você pode deixar nos comentários e aí a gente vai discutindo, eu posso trazer mais reflexões depois que, de alguma maneira, reflitam essa discussão que você trouxer para contribuir aqui com os temas que eu vou trabalhar nesses vídeos. E é isso, obrigado pela sua audiência, espero você aqui no próximo vídeo, até mais! E aí 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 E aí